Fala, calma aí, você filha, tá, vai Eu sonhei que ela tava beijando o Marcos na minha sala Deixa eu me enrolar Aí, quando eu olhei Marcos não é idiota, é feio, deve me enrolar Ela ama o Marcos, ela ama Mentira, eu não gosto dele, porque ele é muito idiota Ela ama o Marcos, mas ele é feio Se ele não fosse idiota, você gostaria dele? Não, não, ele é feio, idiota Toda vez que a gente fica em casa, ele fica dando uma de malvado pra ela E ela fica dormiçada quietinha Vai dar namoro Já tenho, já tô comprometida Minha cunhada Incrível Quem é o nome do Luan? É Marcos? É Pitty Pitty, eu tava sério Calma aí, deixa eu ver Quando você descer, a gente vai se doirar Ele vai tomar Então, por exemplo, você Mas você concorda que ela gosta do Marcos? Concordo Assim, Érica gosta do meu irmão A Érica gosta do meu irmão Eu, eu falei ele, porque ele é Idiota, ele tá um feio, orgulhoso, um corpo Tudo perfeito Diz que quem fala muito assim, muito negativamente É porque na verdade gosta Mas eu não gosto não Quando ela chega perto dela, ela se arrepia toda O que é que é perto? O que é que é perto? Quando ela chega perto dela, ela se arrepia toda O que é que é isso? Quando ela chega perto, você não se arrepia toda É filho, é filho, sabe de que? É de medo Caso que é tão feio O que é tão feio? A minha mãe, que é a minha mãe? A Ezequiela Mas então ela gosta Ela gosta do Marcos, mãe Não gosto não Não gosto não Diz ela que ela gosta do Marcos Não gosto não Do Marcos Mentira, mentira Não gosto não, mentira É, na boa, fala a verdade pra mim, vai É Gosta ou não? Me-ti-ra Jogo, põe uma hora pra ela aí Jogo, põe uma hora pra ela aí